Música Peço ao secretário que faça a leitura das correspondências recebidas e ofícios enviados Correspondências recebidas de Marisa Maciel de Souza, Prefeita Municipal Ofício Cártas, nº 85, 2015 Marisa Maciel de Souza, Prefeita Municipal de São Tomedas dele Vem a indústria, presença, protocolar a cópia da documentação de baixa do Instituto São Tomedas de Seguridade Social para Arquivo juntamente com a Lei de Extinção do Instituto Marisa Maciel de Souza, Prefeita Municipal Ofício 092, 2015 Assunto, disposta ao ofício nº 44, 2015 Em atendimento ao ofício de nº super que solicita informações seja notificada, a empresa construiu limitada e responsável pela construção de uma UBS no bairro Sobradinho para que esta proceda à conclusão da obra que obedeça o cronograma estabelecido em contrato informando que a referida já foi cobrada que houve prorrogação do prazo contratual e que a empresa já retornou suas atividades de Adriano Martins da Silva Chefe do Departamento de Cultura e Proteção do Patrimônio Histórico e Artístico de São Tomé das Letras Vimos por meio desse convidados para a festa de São João de São Tomé a festa de São João acontecerá no dia 27 de junho de 2015 sábado o horário previsto de início é às 21h e eterno às 3h com apresentação da quadrilha junina na rua Camilo Rio em frente ao restaurante Panerini às 21h Ofício Leviado número 46 de dois mil dias para Marisa Maciel de Souza utiliza o meu texto para encaminhar a vossa excelência proposituras cotadas e aprovadas em reunião ordinária realizada em nove do seis de dois mil dias são elas emendas número 1 ao projeto de lei número 10 de 2015 projeto de lei número 10 de 2015 que aprova o plano municipal de educação a paz e da outra supervidência número 10 de junho de 2015 e da outra número 10 de junho de 2015